Fala aí rapaziada, um vídeo assim, talvez o mais aleatório que eu vou gravar aqui pro canal Tanto é que eu tô com a camisa preta, não me julguem, eu tava bem no meu momento Descanso aqui mesmo em Belo Horizonte até essa decisão que é assim, ridícula da CBF Eu tô até com a garganta unha, então vocês não reparem muito na qualidade do áudio Coloca um pouquinho mais alto, mas com a velocidade mais alta acaba melhorando Mas assim, eu só mostro tanto que a gente é idiota aqui no futebol brasileiro Sabe o quanto que a CBF assim, que já é uma coisa ridícula Eu já não uso camisa de seleção brasileira por conta da CBF Eu acho aquilo ridículo ao mesmo tempo que o arbitragem geral, os clubes também Se a gente souber da metade do que dirigente, que a gente tanto idolatra Ou até mesmo presidente de federação em geral Esses camaradas aí não tão nem aí pra gente, é torcedor ainda É bater na cara e falar assim, são idiotas e de consumir um produto esse Então é uma decisão que não tem simplesmente nada a ver O Goiás em momento algum se opôs ao Corinthians De não vender o ingresso, eu acho até justo, porque se a gente pensar Se quer tratar como negócio, eu acho que o futebol deve ir dessa forma profissional Mas eles só querem dinheiro, essa é a verdade É melhor você ter a torcida visitante e você vai faturar mais com o torcedor Que obviamente tem a oportunidade, eu já falei isso aqui no canal Acho ridículo uma pessoa torcer por um time de outro estado Mas tudo bem, cada um tem a sua opinião, a gente tem que respeitar também Não pode partir também só pra esses julgamentos ou violência Não só a favor desse ponto Mas eu penso da seguinte forma, já que é pra tratar como negócio Então coloca o ingresso, um pouco mais caro mesmo Precisa abusar, mil reais, trezentos, não, isso eu acho errado também Mas por exemplo, coloca dentro dessa faixa de cem, cento e vinte O ingresso do time mandante nessa faixa que o Goiás também sempre faz Cinquenta, sessenta reais, eu acho justo Mas agora sim, você suspender um jogo é algo tão sério Porque beleza, eu que tenho um pequeno canal Eu sou irrelevante, né, dessa galera tão grandona Mas é o primeiro jogo da rodada Isso impacta diretamente o queridinho que é da CBF, do STJD Que no caso é a Globo, né O único jogo das sete horas que abre a rodada Que é dando um bom jogo, né O que é uma equipe que vem fazendo um surpreendente campeonato brasileiro Que é o Goiás, contra um clube também gigantesco, gente Pelo amor de Deus, a gente não tá aqui pra discutir essa coisa Eu posso não gostar, não gosto de jeito nenhum de Corinthians também Não tenho nenhuma simpatia por esses caras Mas assim, querer apagar a história também Seria uma parte muito ridícula de nós, né Mas eu falo assim, não precisa diminuir as coisas que já são nossas Eu falo sempre aqui nos vídeos que a gente tem uma dificuldade de valorizar O que pertence a gente, né E no cenário do futebol brasileiro também O Corinthians é um time importante, como é no caso o Goiás Principalmente dentro do centro-oeste brasileiro Então assim, não vejo o motivo dessa discussão toda Uma decisão que o Goiás sempre foi Só o que a justiça, né Vinha determinando Acho que não precisava dessa lacração toda E vamos ver quando que vai ser No caso, é remarcado esse jogo Eu ainda tenho essa esperança de acontecer nesse final de semana Ainda não assisti muita coisa não Porque realmente acabou de acontecer isso Eu resolvi gravar um vídeo aqui pra gente, né Mas assim, se não for Já é uma coisa beneficiando, obviamente, o Corinthians Que teria que utilizar o seu time em reserva E muito além disso, né Você descansar a cabeça para um jogo decisivo Que é a final da Copa do Brasil Então assim, não vamos ficar dependendo também de muita coisa Passar a mão em cabeça de político De jogador Gente, esse pessoal aí dificilmente vai ligar pra torcedor Sabe, acho que a gente tem que sim Obviamente o orgulho de torcer pro Goiás Eu acho que isso é algo que é independente Das minhas racionalizações, né Do que eu penso, enfim Em relação à vida Importar principalmente com a gente mesmo Mas o Goiás, esperando a gente que nasceu no estado Em Goiânia também principalmente Acho que a gente deve sim apoiar Mas não levar isso ao extremo E assim, saber que Quando possível A CBF vai meter Um ano no meio do Goiás E de qualquer outro clube aí Médio, né Que eles adoram falar De um país que tem Mais de 400, 500 times profissionais Eles adoram utilizar essa expressão De times pequenos, né Sendo que Como se existisse futebol Só no Rio de Janeiro e São Paulo Essas cidades extremamente É Não vou nem falar não Porque é constrangedora Aqui pro país Mas enfim Acho que cada um tem sua importância O Goiás sempre Assim como se fosse um Fortaleza Como se fosse, por exemplo Talvez o Fortaleza não Porque eu acho que entra muito Naquele discurso do Nordeste Eu acho que eles poderiam Comprar uma briga muito grande O Centro-Oeste não O Centro-Oeste sempre foi muito tranquilo Em relação a polêmicas, né Contra um, contra outro Até Goiás mesmo É um estado bem tranquilo Nesses seus pontos Mas assim Qualquer outro clube com menos camisa Ele seria tomado Essa mesma decisão Então eu não acho que é algo Contra o Goiás Mas sim a favor Dos 12 grandões E nem digo esses 12 grandes Porque na minha opinião Internacional Grêmio, Atlético, Mineiro e Cruzeiro Esses times aí Foram muito mais por mérito Do que a ajudinha da Globo Que praticamente deu um estágio Para o Corinthians Mas eu penso assim No caso da justiça em geral Mas Não cabe a mim A julgar essa questão Mas eu digo assim Que se fosse qualquer outro clube Também médio Que do futebol brasileiro Essa decisão Também seria parecida Vamos ver aí como que acontece Mas igual eu falei para vocês É uma falta de respeito Muito grande E não cobrem disso Isso da CBF Sabe Eu acho que é algo que a gente Também tem que entender Porque Esses caras não querem bem nós Querem o dinheiro E se possível Agradar Quem tem mais poder Até hoje Essa é a principal explicação Porque ainda existe Campeonato Goiano Com 16 Campeonato Estadual em geral Essa bosta Com 16 datas E o Campeonato Brasileiro Chegando Já na sua reta final Com jogadores todos Praticamente já moídos Então assim Parar de importar um pouco Nessas questões Não acho que Largar de mão do Goiás Isso é algo que a gente Nunca vai fazer Na vida Tratar um pouco o futebol Com mais racionalidade Porque assim Se eles querem fazer A gente de palhaço Toda vez O torcedor em geral Eu falo até O próprio torcedor do Corinthians Que estiver em Goiânia Também para assistir o jogo O cara cria aquela expectativa E por conta de a briga De alguns Acaba prejudicando outros Mas a decisão foi tomada Realmente juntamente Com a justiça Fazendo principalmente O papel da sua segurança Para os moradores Eu acho que isso é Um papel fundamental Que um a partir do outro Não vai mudar a gente Pelo amor de Deus Ano que vem tem Goiás E Corinthians de novo Então assim Eu acho que não precisa Criar essa polêmica toda Então acho que tem que ter Um bom senso Mas assim Também mostrar que Cara, esses camaradas Não estão nem aí Entendeu? E se for prazer assim Juntam os dois grandes clubes E jogam um contra o outro Fazer a grande Superliga Que eles estão tendo ao lado Com a pena que existe Tanto o Panaca Para torcer Tanto no Nordeste No Centro-Oeste Que é a melhor região Do Brasil E os caras ainda tem Essa coragem De apoiar esses times Que não tem absolutamente Nada a ver Com a nossa cultura Eu quero saber a sua opinião O que você pensa A respeito desse assunto Como eu falei pra vocês Eu nem exalto nessa questão Não estou aqui pra fazer Julgamento de moral Em nada desse sentido Mas assim Vamos ter um pouco mais De racionalidade De carinho próprio mesmo Porque esses caras Não estão nem aí pra nós Nem aí mesmo Nem CBF Nem dirigente Nem diretoria Pode fazer um discurso bonito Aqui ou ali Mas no geral também Na hora que for poder Cagar na sua cabeça Eles vão fazer exatamente isso E o que prova Essa decisão ridícula Porque igual eu falei Pra mim que é um pequeno canal Já altera A minha programação E tal De pós Pré-jogo Imagina pra um Rede Globo Que em teoria Seria a queridinha Pra fazer esse tipo De assunto Mas todas as rádios Todas as emissoras Transmitem esse jogo Pro Brasil E para o restante do mundo Acho assim Uma pena Uma vergonha E mostro como Aqui no Brasil É revoltante Essas questões Pra ser tomada Com justiça E muito mais Mas enfim Não quero estender muito Nesse assunto É só comentar aqui Brevemente com vocês Como eu falei Esse vídeo aqui Bem alternativo mesmo Eu tô até com a camisa preta Pra quem olhar E já querer me odiar Já vai imaginar outra coisa Mas não É porque eu tava de passeio aqui Trouxe só algumas coisinhas mesmo Pra tomar um ar Minha recuperação da garganta também Nem queria gravar vídeo hoje Mas acabou surgindo Esse assunto Esse lugar aqui Bem bonito Em Belo Horizonte Até deixando aqui pra vocês Não peguei o nome do parque ainda Tô aqui acostumando Fica na Afonso Pena Mas assim É revoltante Sabe a gente Que só quer assistir um jogo Curtir em família Todos os momentos históricos E aí você fica deparando Esse tanto de Questões que só aborda Praticamente O jurídico A diretoria A comissão de arbitragem Ou algo nesse sentido E raramente pensa na gente Que é o principal Que é o torcedor Porque se não fosse por ele Praticamente Pra que existiria Um esporte tão legal Tão fascinante Mas que aqui no Brasil Tudo a gente já desconfia Porque o futebol Não seria diferente Quero saber a sua opinião Aqui embaixo nos comentários Sobre esse assunto Como eu falei pra vocês Eu não trouxe aqui Todas as provas Do vídeo e tal Porque é mais um conteúdo rápido Pra gente conversar mesmo Sobre esse assunto Não quero estender tanto Apesar de já ter Oito minutos de vídeo Mas assim Só pra conversar com vocês Sobre essa decisão Que realmente é Inacreditável A gente só quer assistir Um futebol Porque a CBF Só não pensa nisso E realiza a partida E se fosse pra tomar Essa decisão Com a torcida visitante Que seja Eles podem vir Tranquilamente Não tem nenhum problema O Goiás nunca se opus A isso Eu acho simplesmente Um absurdo E eu defendo cada vez mais Que os clubes tem que ser Igual o Atlético Paranaense Que peita todo mundo Encara todo mundo E faz as suas decisões Baseadas em forma séria E competência Dentro de campo Acho que é um caminho Pro Goiás ser seguido Senão nunca Nunca será escutado Dentro da CBF Valeu